Ele tem mais de 160 músicas de autoria do Profunha. Eu até perguntei pra ele, da onde vem a inspiração pra fazer 160 músicas? É o que? É muita cachaça, é muito chifre, é o que? Ó, a música, ela vem automaticamente um pouco da gente, e um pouco da vida do vizinho, do amigo. Ah, a gente olha pros outros, né? Por exemplo, tem uma música agora, que eu escrevi agora, eu tô lançando um disco novo, um vizinho se separou da mulher, e ele ficou chorando lá, e eu escrevi uma música, que ela diz assim, ó, Mulher, não quero mais brigar, você quer me deixar ir embora? Ô, meu Deus, vou tomar até um, canta aí, menino. Pede um, menino. Bota aí, menino. Bota aí, menino. Bota aí, menino. Bota aí, menino, dá o pinote aí. É uma música nova, primeira mão, lançar aqui, primeira mão. Aqui no Cipó de Cast, na ponta do Cipó. É, não, lançamento? Exclusivo. Nunca foi tua gravada, não. Dá um sapeca aí, mexe, mexe. Mulher, não quero mais brigar, você quer me deixar ir embora? Alguém vai se machucar, se você sair pelaquela porta fora? Mulher, a briga não convém, você só tem, meu bem, que me escutar. O mundo é tão ruim, você longe de mim e do seu lar. O homem deixadão caiu. A casa que nós moramos é tão pequena, mas dá pra nós dois. Você pode até não gostar de mim, mas o amor é assim, o sofrimento vem depois. Pense, meu bem, antes de você sair. Essa casa toda é tua, eu tô te implorando, amor, fica aqui. Nossos filhos, eles vão sofrer. Se você me deixar, vamos parar com as nossas brigas, porque aqui, meu bem, é teu lugar. Rapaz, isso me lembra um amigo meu chamado, amigo não, uma lenda lá da Bonal, lá no quilômetro 70, Bonal, chamado Ramiro. É uma história parecida com essa aí, mas a mulher largou ele porque ele não tomava banho, essa era a história. Esse aí também era a mesma coisa. Ah, era! Eu lembrei, é a história do Ramiro, lá da Bonal. Mas, Marco, diante dessa crítica social, né, dessa série, digamos que é uma crítica de uma autoanálise, essa letra é espetacular.